E aí Mas ele falou, segue o caminho limpo, porque Eu tô pagando o rapaz, pô Ele abriu o caminho aqui É aqui, meu irmão, o paredão de pedra aqui já, ó É aqui, meu irmão, o paredão de pedra aqui já, ó O paredão de pedra aqui já, ó E aí 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 E aí